Número 2, determine com 8 algarismos significativos qual deve ser o parâmetro de velocidade beta para que o fator de Lorentz gama seja 1,01b10c100id1000 Esse é um exercício aqui bem bobo, na verdade, que ele é mais para testar a sua calculadora para ver se a sua calculadora está boa ou não Vamos lembrar aqui que o fator de Lorentz é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos v² dividido por c² E vamos lembrar também que a nossa definição do parâmetro de velocidade beta é simplesmente v sobre c Então, se a gente reescrever a equação do fator de Lorentz, o fator de Lorentz vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos β² E aí, o que eu quero aqui? Eu quero saber o parâmetro de velocidade Então, eu preciso isolar o β. O que eu vou fazer? Vou elevar os dois lados ao quadrado Então, vai ficar γ² igual a 1 sobre 1 menos β² Vou jogar isso aqui para baixo, esse termo ali para cima 1 menos β² igual a 1 sobre γ² É o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 todo mundo Para que esse termo β fique positivo Então, fica menos, mais e menos Agora, eu vou jogar o menos 1 para o outro lado Vai ficar β² igual a 1 menos 1 sobre γ² Vou tirar a raiz quadrada β igual a 1 menos 1 sobre γ² A raiz quadrada aqui de todo mundo E essa equação que eu vou utilizar Agora, é só a gente jogar na nossa calculadora E aí, cuidado, a gente quer 8 logaritmos significativos Então, a dica que eu dou para você é Use o Excel, que no Excel você consegue controlar A quantidade de logaritmos significativos que você quer que apareça Mas agora é só a calculadora, tá gente? Não tem muito mais o que fazer Então, na letra A A gente simplesmente pega 1 Menos o 1 sobre o valor que ele deu para a gente 1,01 E eleva ao quadrado e joga isso aqui na calculadora E isso aqui é para dar para a gente 0,14037076 Quantas casas eu coloco depois da vírgula? Lembra? Algarismos significativos Se o zero está para a esquerda da vírgula Ele não conta Para a direita da vírgula, conta Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E aí, eu paro aqui porque ele pediu Só 8 logarismos significativos Letra B, mesma coisa Vai ser igual a raiz quadrada De 1 sobre 10, né? Ao quadrado Joga isso aqui na calculadora A gente vai encontrar 0,99 É mais um teste aqui Para ver se você sabe mexer na calculadora Exercício bem bobo Letra C Tem unidade o beta? Vamos olhar aqui, tem unidade, né? Não coloquei unidade Será que eu estou fazendo errado? Ou não preciso de unidade? Vamos olhar, ó O beta é V sobre C Vamos supor que V é metros por segundo E a velocidade da luz também Seja dada em metros por segundo Então vai cortar o metros por segundo Com o metros por segundo Não vai ter unidade, né? Então não tem unidade mesmo Letra C Letra C Igual a raiz quadrada De 1 menos 1 Sobre 100 ao quadrado E aí esse beta Vai ser igual a 0,9999500 Ó Esses zeros aqui eles contam Como algarismo significativo Esse aqui não Letra D Último Veta igual a raiz quadrada De 1 menos 1 Sobre 1000 ao quadrado E aí jogando na calculadora Você vai encontrar 0,99999950 E é isso Exercício bobinho Mais um exercício de continha, né?